Olá, seja bem-vindo! Nesse vídeo nós vamos aprender alguns conceitos básicos, alguns comandos básicos e podem ser utilizados no R para estimarmos uma regressão quantílica. Como exemplo, nós vamos utilizar um arquivo de banco de dados da PNAT. Então, inicialmente nós vamos importar esse banco de dados clicando em Import Dataset. Como o arquivo está em formato .data, esse é um formato do Stata. Então, nós vamos clicar aqui, From Stata, clicar em Browse e na pasta do projeto, da sua estimação, você deve baixar esse arquivo que está disponível aqui na descrição do vídeo e colocar este arquivo no projeto, na pasta do seu projeto. Não é obrigatório, mas eu acho mais fácil, já que fica mais fácil de trabalhar com os arquivos. Vou selecionar e clicar em Open. Pronto, agora nós temos nossos dados. Nós não vamos trabalhar com todos esses dados. nós vamos utilizar apenas algumas variáveis. O nome, eu vou manter esse mesmo nome, PASS, underline PNAD, underline RJ, underline 2005. São os dados da PNAD para o Rio de Janeiro referente ao ano de 2005. Vou clicar em Importar e aqui eu tenho todos os meus dados. Voltando para o nosso script, nós vamos trabalhar então com apenas com renda FA1, que é a renda familiar mensal para todas as unidades domiciliares. Essa renda familiar vai ser explicada por meio da variável sexo, que aqui é uma variável binária, que recebe o valor 1 se masculino e 0, caso contrário. E cor, que recebe o valor 1 se branco, 0, caso contrário. E a variável estudo, são os anos de estudo. Inicialmente, nós vamos analisar a distribuição dessa variável dependente. Nós vamos analisar se a distribuição dessa variável é simétrica ou assimétrica. Para isso, nós vamos utilizar esse pacote chamado ggplot2. Você deve executar então a linha 17. 17. Simplesmente basta clicar na linha 17 e clicar aqui em Run. Você deve executar a linha 17 apenas uma única vez. A linha 17 instalará no seu computador o pacote ggplot. Uma vez instalado, você não precisa instalá-lo todas as demais vezes. É apenas uma única vez. instalado o pacote, que eu não vou instalar porque eu já tenho instalado no meu computador, você deve clicar na linha 20 e executar o comando library ggplot. O que esse comando vai fazer é disponibilizar todas as funções que estão nesse pacote na memória do R, uma vez que ela não fica disponível automaticamente apenas instalando. Então, a linha 19 deve ser executada todas as vezes em que for aberto novamente o programa. Então, quando você fecha o programa, os pacotes são removidos da memória do R, você deve então carregá-los executando a linha 19. Então, tem um stop aqui. Isso estava indicando que ele estava executando. agora nós vamos utilizar a função ggplot. Essa é a função para plotar um gráfico. Primeiro, nós temos o argumento data igual a pass underline pnad underline rj pnad underline 2005 que é o nome desse objeto que nós importamos as variadas. Depois, eu vou gerar um histograma por essa função em que eu vou ter no eixo x a renda familiar. Eu vou nomear o eixo x como rendimento mensal familiar e no eixo y o número de famílias. Então, basta clicar na linha 21 e clicar em run. Então, nós temos... vou clicar em zoom para visualizar melhor. Você deve perceber que a distribuição do rendimento familiar é assimétrica. Nós temos uma cauda à direita. Isso indica que, se nós fôssemos estimar a nossa regressão utilizando mínimos quadrados ordinários, os nossos coeficientes não seriam, talvez, os melhores coeficientes para interpretar os efeitos. Porque, na regressão quantírica, nós conseguimos estudar toda a distribuição, analisando os efeitos das variáveis explicativas sobre os quantis superiores, inferiores e sobre a mediana. Eu recomendo que você veja o vídeo anterior com a explicação teórica da regressão quantírica. Mas, você deve, então, de qualquer forma, perceber aqui a distribuição assimétrica. Como há uma distribuição assimétrica, pode ser interessante estimar a regressão quantírica, uma vez que, provavelmente, os coeficientes para os quantis superiores serão diferentes dos quantis inferiores. De forma que nós conseguiremos analisar o efeito das variáveis explicativas, no caso, a renda, a cor e os estudos, sobre o rendimento mensal das famílias. Primeiramente, então, para estimar a regressão quantírica, nós devemos instalar o pacote quantirreg. Esse pacote quantirreg terá as funções que irá nos permitir estimar a regressão quantírica. Então, temos o comando install.package, que é o comando para instalar o pacote, e, dentro do parênteses entre aspas duplas, o nome do pacote. Novamente, você deve executar a linha 32 apenas uma única vez no seu computador. Após executar a linha 32, você deve executar a linha 34. Vou clicar na linha 34 e run. Não executei a 32, porque eu já tenho instalado no meu computador. A linha 34, então, agora carregou o pacote quantirreg e suas funções na memória do R. Então, agora, todas as funções desse pacote estão disponíveis para que possamos utilizar. A primeira coisa que iremos fazer é criar um objeto que contém a equação externa estimada. Esse objeto, eu dei o nome, você pode alterar o nome conforme a sua vontade, como ERQ. Eu estou atribuindo a esse objeto essa equação. Então, eu tenho a renda familiar, o tiozinho indica explicado pelo estudo, mais pelo sexo e pela variável cor. Então, essa é a forma que nós vamos estimar. Eu vou clicar em run e executar. Caso você tenha uma outra variável que deseja incluir, basta acrescentar mais e respectiva variável. Importante dizer que esse mais não necessariamente indica que eu espero um efeito positivo. É apenas uma construção. Eu posso ter algum ou todos os coeficientes negativos. Após isso, nós vamos, então, estimar a regressão quantil. Para isso, nós precisamos, no primeiro argumento que é a fórmula, que é esse objeto que acabamos de criar, que apareceu aqui, precisamos definir os taus, os quantis. Recomendo, novamente, que veja o vídeo anterior, teórico sobre os quantis. Nós vamos estimar, nesse caso, os quantis 0,10, 25, 50, 75 e 90. O método. Existem uma série de opções de métodos que podem ser utilizados para estimar a regressão quantil. Disponíveis no pacote QuantReg. Recomendo que você acesse a documentação do pacote, que também vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, para entender um pouco melhor a diferença dos métodos. Contudo, nós vamos utilizar o método BR, que é o padrão, que é o algoritmo modificado por Barrodale e Roberts. Ele é eficiente para problemas com milhares de observações e pode ser usado para o procedimento de calcular todos os quantis. Então, nós temos outros procedimentos aqui, outras opções, como o fn, o pfn, o fnc, etc. Então, feito isso, nós vamos utilizar o nome da função RQ, que irá estimar a regressão quantílica. Abre parênteses, seguido aqui da fórmula, que nesse caso é igual àquela fórmula RQ que nós criamos anteriormente. Vírgula tal igual a C, a função. E dentro do parênteses, no caso aqui, apenas os quantios 0,10, 0,50 e 0,90. Lembrando que o quantio 0,50 é a mediana. E lembrando também que o R utiliza como separador decimal o ponto, por isso que eu não coloco vírgula aqui. Fecho parênteses. O método é o BR e você deve indicar o banco de dados, que nesse caso é o PES-PNAD-RJ-2005. Um ponto importante é que aqui na fórmula anterior, que nós criamos um objeto, o nome estudo, o nome sexo underline m e o nome cor underline branca deve ser exatamente o mesmo nome que está aqui dentro do banco de dados PNAD. Vamos visualizar rapidamente. Veja que você tem renda underline FA, você tem sexo underline m, cor underline branca e outras variáveis. Então deve ser exatamente igual. E o programa também diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Atenção a isso. Dado isso, eu vou clicar na linha 74 e vou executar. Um stop, indica que está processando, gerou aqui o seu objeto, uma lista de outros 14. Então nós salvamos aqui nesse objeto de nome P.ERQ as estimações. Mas então nós vamos agora obter essas estimações e também permitir fazer inferência. Para isso, nós precisamos determinar o SE. O que será o SE? Será o método utilizado para calcular os erros padrões. Nós temos vários métodos que estão disponíveis aqui. Eu recomendo uma leitura, um material complementar. Nós temos o primeiro, o RANK. O segundo, o IID, que presumo que os erros são identicamente e independentemente distribuídos. Nós temos o NID, que presumo então uma linearidade local, o TAL para X, para os quantidades condicionais e computa a estimativa usando estimativa local. Temos ainda a opção CARBOOT, que vai implementar o método de bootstrap para calcular os erros padrões. Para estimar, nós podemos utilizar duas formas dessa estrutura, dessa sintaxe ou com essa sintaxe. Vamos primeiro então estimar os erros padrões, pressupondo que eles são identicamente e independentemente distribuídos. Para isso, nós vamos utilizar a função SUMMARY, entre parênteses, seguido do objeto P.RQ, que nós criamos aqui acima. Vírgula SE igual ao método que estamos utilizando para estimar. Dessa forma, nós vamos salvar tudo isso que será calculado dentro do objeto S.RQ. Então, eu vou clicar aqui na linha 105 e run. Executou, salvou aqui o objeto. E agora eu vou obtê-lo simplesmente clicando em S.RQ, que está na linha 107, chamando o objeto que nós criamos na linha 105. Clicando em 107 e run. Vou aumentar a janela. Veja que aqui agora eu tenho, então, o CAL, que é a fórmula utilizada. Tenho aqui para o TAU 0,1 e os valores dos coeficientes. Tenho o TAU 0,5, que é a mediana, os valores dos coeficientes e para o TAU 0,9. Tenho, então, o intercepto, o valor dele, o erro padrão, o T valor e a probabilidade. Perceba que todos são estatisticamente significativos ao nível de 1% de significância. Como estamos analisando a regressão quantílica, a ideia é analisar, e aqui eu estou supondo que há uma diferença de efeito, por exemplo, do estudo para as pessoas de menor renda, para o estudo das pessoas de maior renda. Então, quando eu tenho um ano a mais de estudo para uma pessoa com a renda menor, um ano a mais de estudo de pessoas de menor renda, aumentarão a sua renda mensal em 33,83. Por outro lado, quem tem uma renda maior, então, analisando o estudo, veja que já há uma diferença considerável no coeficiente. Nesse caso, um aumento em um ano de estudo aumentará a renda dessa. Vamos utilizar uma outra forma agora, nessa nós temos a função Summary, seguindo a mesma lógica anterior, então, o objeto que estimamos, vírgula S é igual a boot, então, aqui eu vou utilizar o método de Bootstrap para encontrar os erros padrão. E, como eu estou usando a opção Bootstrap, eu preciso colocar também o número de replicações que eu desejo. Eu vou colocar poucas replicações aqui, apenas para ir mais rápido, mas você deve colocar mais replicações, principalmente que esse banco de dados é grande, então, por isso que eu vou utilizar apenas 10. Vou clicar, então, em Bram. Observe que, enquanto está processando, nós tivemos na linha 105, nós salvamos esse cálculo dentro de objeto. Na linha 109, nós não vamos salvar. Assim que executar, ele já será exibido. Então, temos os nossos resultados. Então, aqui agora nós também temos os coeficientes, observando que todos são significativos, ao nível de 1%, exceto a variável sexo, que já tinha dado um p-valor um pouco maior anteriormente. Observe que o valor dos coeficientes não muda. O que vai mudar é o valor da estatística t e o erro padrão. Agora, aqui, então, já obtemos os coeficientes e nós vimos que eles têm alguma diferença, nós vamos fazer o teste para analisar se eles são, de fato, diferentes estatisticamente. Para isso, nós vamos estimar cada um dos quantis separadamente e salvar dentro de um objeto. Observe que aqui eu tenho mais quantis do que eu estimei anteriormente. Aqui eu tenho 25 e 75. Você pode ou não estimá-los. O método, você novamente pode alterar o método aqui para o método que você utilizou anteriormente. Então, eu vou gerar um objeto ERQ1, que vai conter os dados aqui para a estimação do quantio 0,10. O ERQ5, que vai conter os dados para o quantio 0,5. E o ERQ9 para o quantio 0,90. Vou executar a linha 113, 115 e 117. Perceba que aqui eu tenho agora três listas, três objetos. Aqui, nessa etapa, eu estou salvando os coeficientes em um objeto. Você pode, nesse caso, como eu tenho essa opção coeficientes, eu estou salvando apenas os coeficientes. E ao executar, você irá obter apenas eles. Vamos testar a linha 126. Perceba que eu salvei dentro de um objeto PEAE1. Então, ele está aqui na linha 133. Eu vou clicar e veja que você obtém aqui, novamente, os valores, só que de uma forma um pouco diferente, o valor do PValor. Essa forma é interessante porque você pode salvar esse objeto, PEA1, que é o mesmo que está aqui, em um arquivo .csv, que no caso, eu estou atribuindo o mesmo nome. Então, utilizando a função write.table. Então, você pode fazer várias dessas estimativas e salvar no arquivo .csv. E aqui, novamente, apesar de eu ter utilizado a opção iid, você pode usar outras opções para estimar os erros padrão, conforme a lista anteriormente. Para, então, analisar a diferença dos coeficientes, nós temos duas formas. Nós temos, primeiro, analisar a diferença entre os coeficientes, um por um, ou seja, sexo com sexo, cor com cor, estudo com estudo, comparando estatisticamente, pelo teste de UALT, cada um desses coeficientes. Como eu vou comparar coeficiente com coeficiente, o joint tem a opção falso. Então, eu vou clicar aqui na 146, executar. Como eu tenho tudo isso e uma setinha, eu estou salvando tudo isso dentro de um objeto, a nova PAE. Então, agora eu vou clicar na 148 e clicar em Run. Observe que você pode utilizar a função capture.output para salvar esse objeto, que está acabando de criar, num arquivo qualquer, que, nesse caso, a nova PAE.csv, que é o mesmo nome que está ali. Observe aqui, então, que agora nós testamos a diferença estatística para cada um dos coeficientes entre os quantias. E vemos, então, que o parâmetro estimado para estudo e para cor são diferentes estatisticamente entre os quantias considerados, 0,1, 0,5 e 0,90. Enquanto o coeficiente estimado para sexo, não há diferença estatística nele a 10% de significância. Isso indica dizer que as variáveis de estudo e cor têm efeitos diferentes sobre o rendimento, dependendo se essa família tem um rendimento maior ou menor. Enquanto o sexo, não haveria diferença estatística, ou seja, não haveria uma diferença de efeito, se uma pessoa é homem ou mulher, se a família ganha menos ou mais, pouco ou muito. Podemos, agora, também, analisar todos os coeficientes conjuntamente. Então, nesse caso, o join agora é true, por isso, joint, de conjunto, aqui, true, verdadeiro. Utilizando a mesma sintaxe anteriormente, só que aqui eu vou salvar dentro de objeto, terminado com o j, para diferenciar do anterior. Vou clicar em run e pedir para visualizar o resultado. É importante também observar que você não precisa atribuir ou salvar sempre dentro de objeto. Eu acabo salvando porque é fácil a recuperação dos dados, caso seja necessário, e não precisa estimar. Quando você trabalha com um banco de dados grande, extenso, isso pode levar um tempinho. Diga-se o caso desse banco de dados se você colocar o Bootstrap acima de 10. Com 10 replicações já leva alguns segundos. Então, obtemos aqui, agora, um teste conjunto, e veja que todos os coeficientes agora conjuntamente são diferentes estatisticamente ao nível de 1% de significância. E, novamente, você pode salvar esse objeto, um arquivo, .txt, e exportar para depois você poder acessar sem ter que abrir o programa RR Studio. Uma análise interessante que é feita dentro da análise da regressão quantílica é utilizar um gráfico de coeficientes quantílicos. Nesse caso, nós vamos utilizar aqui, eu vou salvar, criar um objeto tals, que vai conter 0,10, 25, 50, 75 e 90, que são os quantis que nós vamos analisar agora. Observe que aqui, agora, eu tenho o RP, que é a fórmula. O tals vai ser igual a tals, que é o objeto que eu criei na linha 163. E o banco de dados é aquele mesmo que já estamos utilizando. Vou executar. Está aqui o stop, indica que está processando, calculando. Salvou o objeto, então calculou. E agora eu vou salvar essas estimativas, o Summary, o objeto que nós acabamos de criar na linha 164. Observe que quando eu seleciono, já dá uma indicativa de onde estava esse objeto. E aqui eu vou utilizar essa pressuposição, porque é mais rápido para nós, para visualizar. Então, já foi, já executou. Está aqui o objeto. E agora eu vou executar a função plot. E dentro do plot, agora eu vou utilizar o que eu criei na linha 165, que são os coeficientes com o erro padrão e os intervalos. Então, vamos executar 166. Veja que interessante esse gráfico. Vou ampliar clicando em Zoom. Nesse gráfico eu tenho, em vermelho, na reta vermelha, eu tenho o valor do coeficiente, se eu estivesse utilizando mínimos quadrados ordinários, o pontilhado indica o intervalo de confiança dessa estimativa. Já em cinza, eu tenho o intervalo de confiança obtido pela estimativa, utilizando a regressão quantílica. E cada um dos pontinhos é uma estimativa. Quantil 0, vamos olhar aqui. Quantil 0,10 é o primeiro, 0,25, 0,50, 0,75 e 0,90. Veja a diferença do valor do coeficiente e agora você consegue comparar facilmente com o valor dos mínimos quadrados ordinários. Como o mínimo quadrado ordinário iria esconder alguma informação para você? Porque ele não conseguiria te dizer a diferença do efeito de um ano de estudo sobre o rendimento. Então, aqui, quando você tem pessoas de maior renda, um ano de estudo está acima de 250, que nós vimos 333, aproximadamente, 330. Um ano a mais aumentaria a renda dessas pessoas de maior renda em 330 reais. Agora, tomando a parte inferior, o pontil 0,10, veja que um ano de estudo aumenta a renda apenas menos de 50. E aqui nós conseguimos ver a diferença. Enquanto, se você estivesse utilizando mínimos quadrados ordinários, você teria apenas esse efeito, que seria aproximadamente 175. Então, nos mínimos quadrados ordinários, qualquer pessoa da sua amostra, um ano a mais de estudo, aumentaria a renda dele em aproximadamente 175. Mas nós vemos, pela regressão quantílica, que esse um ano de estudo vai depender da renda, sim, da família. Uma família de maior renda terá um ganho maior, e uma família de menor renda terá um ganho menor. Temos também o coeficiente sexo, que nós vimos pelos testes. Não mostrou-se diferença estatística. Podemos ver que o intervalo de confiança para esse coeficiente também é bem maior do que os demais. Isso pode explicar. E aqui, novamente, temos a reta vermelha, que seria o valor do coeficiente por mínimos quadrados ordinários, e o pontilhado, o intervalo de confiança. E temos, por fim, a cor. Então, um indivíduo branco, que tenha uma maior renda e uma menor renda, terá uma diferença nesse efeito. Então, se ele é branco e ganha uma renda maior, ele terá uma diferença maior entre uma pessoa que é branca e não branca, em mais de mil reais. Agora, se analisarmos a parte inferior da distribuição, a diferença entre branco e não brancos também reduz. Então, um branco ganharia em aproximadamente 100 reais a mais do que um não branco para aquelas pessoas, aquelas famílias com menor rendimento. Esse gráfico, então, permite comparar os valores dos coeficientes obtidos pelos mínimos quadrados ordinários, indicados em vermelho, pelo valor dos coeficientes obtidos pela regressão quantílica. E permite ilustrar bem essa diferença, o efeito ou não, à medida que o valor da sua renda aumenta. E, por fim, é importante e interessante, se você deseja esse gráfico, você basta clicar em exportar, você pode selecionar salvar como uma imagem ou um PDF. Dependendo do seu objetivo, pode ser mais interessante salvar em PDF, porque a qualidade fica melhor. Mas, você também pode salvar aqui como imagem. E aí, você pode selecionar as opções de imagem e também o arquivo, o diretório, onde você deseja salvar. Ele vai salvar automaticamente na pasta do seu projeto, no caso aqui meu projeto chama Quantílica. E aqui o nome do arquivo, rplot01. Você pode substituir. E aqui nós temos as dimensões dos tamanhos. Se você alterar, você pode clicar aqui em Update Preview, que você consegue visualizar o preview do gráfico que irá exportar. Depois de fazer isso, basta clicar em salvar. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. A ideia foi mostrar rapidamente como estimar a regressão quantílica no R e interpretar. Esse script vai estar disponível na descrição do vídeo, juntamente com o banco de dados que nós utilizamos, que foi o Pass Underline PNAD para o Rio de Janeiro, em 2005. Se você gostou, deixe seu like no vídeo, deixe seus comentários, se inscreva no canal também. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!